No sábado, por volta das 8 horas da manhã, um acidente foi registrado na BR-226, sentido a barra do corda. De acordo com informações, o jovem de 23 anos morreu após tentar desviar de um buraco, perder o controle de sua motocicleta e ser atropelado por uma carreta. As fotos, divulgadas em redes sociais, mostram o corpo da vítima ainda no chão, minutos depois do acidente. Identificado como Jeff da Silva, ele era colaborador da empresa Nutrilá, que prestou condolência à família. Ainda no sábado, por volta das 8 horas da noite, foi registrado um assassinato na região do bairro Vila Militar, em Presidente Duta. A vítima foi identificada como Edivan Alves da Silva, de 40 anos, mais conhecida como Pimpão. De acordo com informações de testemunhas que não quiseram gravar entrevista com a nossa equipe, o homem estaria jogando baralho com alguns amigos aqui nesse ponto, nessa esquina, aqui no centro de Presidente Duta. Ele teria até falado para algumas pessoas, para não ficar muito próximo dele, porque poderia chegar alguém e matá-lo. Minutos depois, o homem se aproximou e efetuou os tiros que tiraram a vida do Edivan. Após o crime, uma ambulância do SAMU foi acionada, mas o homem já estava morto. Neste vídeo, gravado minutos depois do crime, moradores relatam o acontecido. Mataram um aqui nesse baralho, aqui do lado da casa do Mãozinho, aqui, no estante. A polícia esteve no local, colheu informações e encaminhou duas testemunhas à delegacia para prestar depoimento. Agora, eles investigam qual a motivação do crime, que tem características de execução. A esposa da vítima compareceu ao local e prestou essa declaração, que sim, ele teria alguns inimigos, por conta de algumas situações ilícitas que ela nos relatou e nós repassamos à polícia civil para averiguar, e pode ter sim um crime motivado pelo sentimento de vingança.